Considere a progressão aritmética 10, 17, 24, 31, o primeiro elemento dessa sequência que ultrapassa 2023. Então, ele está te perguntando qual é o termo AN, que é maior que 2023. É isso. E a sequência, cara, qual é a sequência? 10, 17, 24, 31 e assim sucessivamente. Progressão aritmética não cai não, tá? Despenca! 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 Se liga, daqui para cá eu somei 7, daqui para cá eu somei 7, daqui para cá eu somei 7. Então, a razão vale 7, seja o termo que eu estou somando. Quem é o AN? Cara, o AN é o termo geral. Qual é a fórmula do AN? A1 mais N menos 1 vezes a razão. E aí, isso tem que ser maior que 2023. Por quê? Ele quer saber qual o termo que ultrapassa o 2023. Quem é o A1, cara? O A1 é o primeiro termo. Então, eu tenho que o A1 vale 10. O N menos 1 é justamente o que eu não sei, o N, né? Só que a razão, quanto que vale a razão? A razão vale 7. Tem que ser maior que 2023. Faz aqui, ó, distributiva, pequeno gafaniloto. O 7 está multiplicando tanto o N quanto o menos 1. Então, você vai ficar com 10 mais 7 vezes N? 7N. 7 vezes menos 1? Menos 7. Tudo isso é maior que 2023. Quanto que dá 10 menos 7, rapaziada? 10 menos 7 vai dar 3. 3 mais 7N é maior que 2023. 2023. 7N é maior que 2023. E aí, passa o 3 para cá, subtraindo. Já virou uma outra parada, uma inequação do primeiro grau. Então, você vai ter aqui, ó, 7N é maior que 2020. 2020. O N tem que ser maior que 2020, dividido por 7. Quando você divide 2020 por 7, você vai ficar 20 com 7 vai dar 2. Sobra 6. Desce o 2. Vai dar 8. Porque 7 vezes 8 vai dar 56. 7 vezes 9 dá 63. Passou. Beleza? Aí, vai dar 56 para 62? 6. De novo. Show? Aí, desce o 0. Vai dar 8. Beleza? Sobra 4. Aí, cara, você vai colocar vírgula, coloca 0 e segue o baile. Aí, você vai ficar com N tendo que ser maior que 288, vírgula. E aí, ó, se eu colocar o vírgula e acrescentar o 0 para continuar a divisão, 40 dividido por 7 vai ter que dar 5. Beleza? Aí, sobra 5. E aí, seguindo o baile, eu já sei que vai dar 288, vírgula 5 e segue uns quebradinhos ainda. Mas eu só preciso dessa informação aqui. Por quê? Para o meu termo geral, para o meu elemento ser maior que o 2023, o N, que fala posição, que fala posição, tem que ser uma posição maior que 288,5. Só que o N, que é a posição, não pode ser quebrado. Então, obrigatoriamente, o N tem que ser igual a 289. O que está me falando esse N aqui? Se for 288, a posição, o valor do termo geral, o valor não passa 2023. Se for vírgula 5, passa. Mas o N, ele só pula de uma em uma unidade. Ele só pula de uma em uma. Então, se não é 288, tem que ser maior que o 288. Qual é o próximo? 289, porque N é natural. Sacou? Aí, meu irmão, acabou. Por que acabou? Por causa do seguinte. Se o N é igual a 289, então, eu preciso descobrir o meu A289, que vai ser o A1, que vale 10, mais 289 menos 1, vezes a razão, quanto que a razão na minha ali é 7, vezes 7. Então, eu vou ficar com 10 mais 288, vezes 7. 10, aí vamos lá, ó. 288 vezes 7. 7 vezes 8, 56. Vai 5. 7 vezes 8, 56. Com 5 ali, vai dar 61. Sobe 6. 6, 7, vezes 2, 14. Com 6 dali, vai dar 20. Beleza? Então, ficou aqui 2016. 2016 com 10, vai me dar como resultado 2026. que bate com a nossa gloriosa letra C de casa. Questãozinha é muito boa, tá? Essa aqui é muito boa, muito luxuosa, muito sensacional. Tranquilo? E aí, eu vou ficar com a nossa gloriosa letra C de casa. E aí, eu vou ficar com a nossa gloriosa letra C de casa. E aí, eu vou ficar com a nossa gloriosa letra C de casa. E aí, eu vou ficar com a nossa letra C de casa.